A história que eu vou contar agora é uma história de um tamanduá que viajou mais de 100 quilômetros preso em um para-choque de um veículo após acontecer um acidente na BR-364, onde o motorista acabou atingindo aí um tamanduá. Zezinho, como é que foi essa história aí, rapaz? Praticamente, o tamanduá sobreviveu, isso foi um filhote, né? Mas quem vai contar essa história é você. Fala pra nós, como é que foi esse caso? Então, Cleiton, aconteceu o seguinte, eu estava vindo de Giparaná com a minha família na noite de domingo, aproximadamente umas 8h30, e ocorreu que atravessou no asfalto um tamanduá mais ou menos grande assim, tamanduá grande. E no momento que esse tamanduá atravessou no asfalto, vinha uma carreta do lado oposto, e atrás vinha um caminhão, e estava chovendo, e eu não pude pisar no freio do carro. Aí, simplesmente, deu a pancada no tamanduá. Aí, minha esposa, Viviane, comentou comigo, amor, tinha um tamanduazinho pequeno em cima do outro tamanduá. Falei, não, eu não vi. Aí, isso aconteceu mais ou menos na altura do quilômetro 4, em Giparaná, depois do laticínio tradição, próximo ao depósito da lojas Gazin e da Big Sal. Eu encostei o carro no próximo acostamento, mais próximo, em frente a Gazin, e olhei o estrago que tinha feito na frente do carro, mas não fiquei muito preocupado com o carro. Me preocupei mais por ter atropelado o tamanduá. Aí, para nossa surpresa, Cleito, aconteceu que cheguei em casa, encostei o carro na garagem, aí, no outro dia cedo, eu trouxe o carro aqui no autobrilho do nosso amigo Polaco, para fazer a manutenção do para-choque do veículo. Aí, quando eu cheguei em casa de volta, o Polaco me ligou e me disse que o tamanduazinho filhote estava dentro do meu carro. Aí, foi inacreditável, eu não acreditei no momento que isso tinha acontecido, né? Porque é um em um milhão para acontecer uma situação dessa aí. Aí, eu cheguei até aqui, foi quando eu avistei o tamanduá realmente dentro do carro, até no momento não estava acreditando. Aí, foi quando o Polaco mesmo chamou o corpo de bombeiro, o pessoal do corpo de bombeiro, que veio saudado do corpo de bombeiro, e fez a retirada do tamanduá de dentro do veículo, que ficou nessa parte aqui embaixo do carro aqui, ficou nessa parte de baixo aqui. Aí, quando o rapaz tirou o para-choque do veículo, ele subiu para cima. Só que é um fato inusitado, porque esse tamanduazinho não era para ter morrido mesmo, porque é uma pancada que a mãe dele levou. Com certeza a mãe deve ter morrido, porque havia um carro que estava vindo atrás de mim, no momento que eu bati nesse tamanduá. Foi uma surpresa para todo mundo, inclusive até para o Polaco aqui, né? Não, para o Polaco foi uma surpresa, e o Polaco ficou, inclusive, com medo do tamanduazinho, né? O Polaco nem trabalhou naquele dia, até que o bombeiro vinha retirar o tamanduá aqui de dentro do veículo. Polaco, como é que foi a surpresa aí? Se o funcionário acabou tirando o para-choque e deu de cara com esse filhote do tamanduá? Pois é, é uma coisa até inacreditável. Ele tirou o para-choque, né? Quando pensou que não, o tamanduá levou até um susto na hora, no momento. Só que... Aí nós fiquemos quietos, né? Deixamos ele quieto, porque tem um cachorro aqui, mas estava amarrado. Aí o que aconteceu? Chamei o corpo de bombeiro, aí o corpo de bombeiro logo em seguida veio e levou o tamanduá. Levou e soltou na mata daí. O tamanduá estava... você pôde perceber o trabalho do corpo de bombeiro, ele não tinha machucado, parece que estava perfeitamente e já podia ser soltado na selva de novo. Sim, estava perfeitinho, espertinho, não machucou nada, nada, mas é uma coisa incrível isso acontecer, hein? É uma chance de um milhão, quase igual a ganhar na Mega Sena. Esse tamanduá pode dizer que ele é muito sortudo, né? É, ele é um herói, né? Nasceu de novo, porque para acontecer o que aconteceu, eu nunca vi isso, nem falando. Nunca vi nem falando uma coisa dessa, um fato desse. Agora, um fato curioso que eu fiquei sabendo, Polaco, foi o seu funcionário, disse que o coração quase parou na hora que viu o tamanduá. Sim, ele ficou... levou um susto, né? Porque uma coisa dessa aí, porque se o tamanduá pega ele também, unhava e não soltava mais, né? Uma coisa até incrível mesmo. Isso acontecer dele não ter morrido também. Obrigado controlando muito bem. Obrigado, Ben.